A stream também. As quatro pessoas também estão a ver também. Andamento. Siga lá, siga lá. Comprar já é muito fácil. Vamos lá. Compraste um teclado Cooler Master semi-mecânico. E isto é comprar de mecânico. Semi-mecânico também são bons, mas os mecânicos são espetaculares. Já sabes que isto é a ronda de force e há de eagles no disco. Não, é.